Tudo que você construir em 5 minutos, usando essas peças de montar, eu vou te dar, independente do que seja. Eu já sei mais ou menos o que eu vou querer. Começar pegando essas peças aqui, ó. Vai ser importante no meu objeto. Aqui assim. Última peça e... Rinaldinho, eu vou querer uma espada. Pera, uma espada? Mas uma espada de verdade? Ah, não sei. Aí é com você. Eu tive que pensar rápido pra fazer, não é? Agora você se vira. Pensa rápido aí também. Tá bom. Ah, e uma espada, mano? Ah, onde que eu vou arrumar uma espada pro Vini? Eu acho que aqui no estúdio tinha alguma espada de brinquedo em algum lugar. Eu não vou dar uma espada de verdade pra ele, né? Ah, cara, não. Eu sabia que eu não tava ficando maluco. Toma a sua espada. Caramba. Mas, Rinaldinho, isso aqui é uma espada de brinquedo. Ué, você também não especificou que espada que você queria? Vamos testar se essa espada funciona mesmo. E pra isso, eu vou pegar uma banana de teste. 3, 2, 1 e... É, funciona. Que doideira, cortou mesmo. Com o Lego tradicional foi fácil. Agora, eu vou dar o que a pessoa construir com esses blocos magnéticos. É bem mais difícil construir com isso aqui. Você tem 10 minutos. O que você construir com esses blocos magnéticos, eu vou te dar. Eu acho que eu já tenho a plena ideia do que eu vou fazer. Pra não dar uma idade presente. Eu vou começar fazendo essa base aqui, que eu já sei exatamente como construir. Tô finalizando aqui com a última pecinha. E voa lá. Um submarino. Eu duvido que o Ronaldo vai conseguir comprar um pra mim. Caraca, Nick, você mandou bem. Eu realmente achei que você não ia conseguir fazer nada com essas peças. Seu submarino realmente ficou muito bem feito. Dá até pra ver a parte da frente dele. Mano, você tá de zoeira com a minha cara, né? Tá de zoeira! Eu demorei um tempão pra montar. Agora você vai desmontar. Mas agora você vai comprar pra mim do mesmo jeito. Se o negócio tá achando que eu vou dar um submarino de verdade pra ele, ele tá muito enganado. Eu até vou dar um submarino pra ele, porque esse é o desafio. Porém, vai ser esse submarinozinho aqui. É um submarino de controle remoto. Toma, tá aqui o seu submarino. Você comprou de verdade? Na verdade, esse submarino é um que eu já gravei em um vídeo aqui no canal um tempo atrás. E como você fez um submarino, eu te dei um. Tá, o Reinaldo me deu um submarino, mas vamos ver se funciona de verdade, porque o Reinaldo sempre engana a gente. Tá na água. Eita! Quando ele entra na água, ele funciona. Olha só, ele acendendo a luzinha. 3, 2, 1 e... Tá funcionando! Tá funcionando, ó. Tô descendo com ele. Agora vamos pra frente. Uhul! Caraca, que irado! Pronto, cheguei no fundo. Caraca! Vamos voltar a subir submarino. Sobe aí, vai. Vamos subir submarino, vamos subir, vamos subir. Tá chegando. Aí, Nadão, adorei o meu presente, hein? Valeu. Tá chegando a hora do almoço. Só que as pessoas que estão aqui na minha casa só vão comer o que elas fizerem. Eu tenho uma caixa aqui cheia de miniverse. Que, pra quem não sabe, é uma bolinha. Que dentro vem com mini comidinha aleatória. Agora, além de construir, você terá que ter sorte. Já abri meu miniverse. Tomara que seja algo bem bom pra me comer. Agora é minha vez de abrir o meu. Eu espero que saia uma coisa bem gostosa. Ah, tenho certeza que vai sair uma refeição muito boa. Ai, caramba. Vamos lá, vamos começar a montar. Como eu fiquei com o hamburgão, eu vou colocar aqui as pecinhas. O hamburgão, salada e o pão. Prontinho-se. Ficou o meu hamburgão do miniverse. Uh, na vida real, esse aqui vai estar uma delícia. O meu saiu um taco. Eu adoro taco. Ainda mais esse que veio com esse dinossauro fofinho. É, pelo visto eu dei sorte. Tirei pizza. Quero ver se o Reinaldo vai ser fiel em cumprir isso aqui. Não foi fácil fazer as comidas que eles pediram muito rápido. Porém, eu consegui fazer o taco exatamente igual do miniverse. O cheeseburger também. E essa pizza eu pedi no aplicativo. Jesse, seu almoço. Jesse, seu almoço. Nossa, eu amei. Vini, sua pizza. Aham. E Mickey, seu cheeseburger. Uh, lindo. Olha isso. Ele igualzinho no miniverse. Até o dinossauro. Eu aposto que tá delicioso. Mano, sinceramente, eu não tinha botado fé que o Reinaldo realmente ia trazer uma pizza inteira pra mim. Tudo bem que faltou a caixinha que vem no miniverse toda bonitinha. Mas tá valendo. Vamos ver agora o sabor. Hum, muito bom. Agora eu vou experimentar ele. Muito bom. Nossa, eu tô louco pra comer esse hamburgão. Tá muito bom esse hamburgão. Eu comi ele quase todo, mas tá tão gostoso que eu até comeria outro. Nossa, não tá bom de mal, não. Nesse exato momento eu acabei de chegar em uma loja de brinquedos e decidi fazer uma coisa diferente com os meus amigos. Eu vou dar pra cada um de vocês uma folha de papel. E cada um de vocês vai ter 15 minutos pra dar uma voltinha na loja e fazer o desenho de algum brinquedo que vocês queiram ganhar. Eu já tenho algumas opções do que eu quero. Eu vou conseguir com certeza. Ai, mano, eu não faço ideia. Eu vou ter que procurar. Eu não sei que brinquedo eu vou escolher, mas eu sei que eu vou ganhar esse desafio. Se bem que em jogo de tabuleiro é difícil de desenhar. E eu acho que... Vou escolher esse lançador aqui, ó. Eu tenho certeza que meu desenho vai ficar mais bonito. Então eu vou pegar ele e vou começar a rascunhar todo o meu lançador. Ele vai ficar demais. Eu colori todo o meu lançador de azul e agora eu tô acabando os detalhes de laranja. Pra ficar idêntico. Eu fiquei com várias opções na minha cabeça, mas com certeza eu escolhi o Pokémon. E agora eu vou desenhar uma cartinha aqui nesse papel. Eu já vi que tem várias opções aqui. Então eu já posso começar o meu desenho. Eu vou começar a fazer um traço bem aqui. Porque eu quero que a minha cartinha de Pokémon fique bem parecida com a real. Eu tô quase acabando, gente. Lembrando que eu ainda preciso colorir a cartinha. E realmente ficou bem parecido com a cartinha de verdade. Todo mundo sabe que o Enaldinho acabou de lançar o brinquedo dele. E aqui vende. Olha o tantão que tem aqui, mano. E sinceramente, eu tô doido com um. E como tem o Enaldo aqui pra todo mundo poder tirar foto com ele. Eu vou ficar olhando aqui e tentar desenhar o rosto dele da melhor forma possível. Aqui o formato do rosto. Só que, claro, vou fazer de uma forma bem mais legal. E meu desenho está finalizado. Ficou muito da hora, mano. Eu acho que eu vou ganhar um boneco. Esse aqui foi o desenho do Thiago. Toma, Gigi. Desenhou, ganhou. Ai, tô muito feliz. Mano, olha o tamanho desse lançador. E o meu desenho ficou igualzinho a ele. Já o desenho da Jessie foi essa carta de Pokémon. Então, eu vou pegar um box com várias cartas pra ela. Toma aqui, Jessie. Muito obrigada. Olha o tanto de cartinha que tinha no box. Com certeza, esse aqui vai ser muito bom pra minha coleção. E esse aqui é o desenho do Vini. Pelo visto, ele tem bom gosto. E já que o Vini quis o meu boneco, eu tenho uma caneta. E eu vou aproveitar pra assinar o bonequinho dele. Toma, Vini. Caraca, Enaldinho valeu. Caramba, autografado ainda. Muito melhor. E já que eu autografei o bonequinho do Vini, eu aproveitei e autografei vários outros bonecos nessa loja. Essa loja é a loja do shopping do BH Shopping. E eu vou aproveitar ainda pra deixar a minha marca no meu banner. Então agora, quem estiver passando aqui no shopping, talvez tenha a sorte de encontrar um boneco autografado. O que você construir, eu vou te dar. É sério? É, o que você construir. Diferente dos outros meninos, o Enaldo não me deu nada pra eu poder construir. Eu vou usar a minha criatividade. Eu acho que esse copo aqui vai me servir. Essa linha aqui também vai me servir. A tampinha disso aqui também vai me servir. E eu acho que uns palitinhos desse aqui também. Vou começar a construir o meu Diabolô. Pra quem não conhece, é um brinquedo chinês. Eu já fiz o furo nas tampinhas e nos copos. E agora eu só preciso colar todos eles muito bem alinhadinhos assim, ó. Com as tampinhas já coladas no nosso copo, tá na hora da gente passar a nossa vareta no meio. Enquanto a parte principal do nosso brinquedo tá secando com cola, tá na hora de eu fazer as varetas. Eu só vou precisar um pouquinho de barbante e juntar todos eles nas nossas varetinhas. A nossa vareta com o nosso barbante já ficou pronto. E a criação do nosso Diabolô também. E ele funciona da seguinte maneira, ó. Você tenta ir brincando com ele aqui assim, entre as cordinhas. Ó, ó, ó. Não funcionou 100%, mas vocês viram que deu alguma coisa, né? Vai me doer fazer isso, mas... O único Diabolô que eu vou conseguir vai dar o Fernandinho agora é esse Diabolô aqui. Esse Diabolô, ele é um artigo que eu uso pra fazer os meus shows. Toma, Fernandinho. E faça bom uso. Vou fazer umas manobras muito iradas. Eu sei, ó, que você tem que manter ele sempre girando pra ele poder não cair. E aí, ó, eu posso brincar de jogar por uma cordinha e outra. E a gente também pode até brincar de jogar ele por alto assim, ó. Jesse, Jesse, Jesse. Oi. O negócio é o seguinte. Eu vou te dar uma hora e o que você fizer com a caneta 3D eu vou te dar, beleza? Beleza. Eu pensei em fazer um inteiro suíte, então eu vou começar fazendo a lateral dele bem aqui. O meu esboço ficou pronto, então eu vou usar a caneta 3D pra fazer o meu Nintendo. Ah, eu vou começar aqui por essa parte preta, bem assim. Isso, eu vou contornar todo de preto essa área aqui. Estou finalizando esses detalhes assim e o meu Nintendo ficou desse jeito. Agora é só eu destacar ele do papel. Olha só. Ficou bem parecido com o de verdade. Helandinho, é isso que eu quero. Um Nintendo Switch. Ah, não, Jesse. Só pode estar de brincadeira. Um Nintendo Switch é muito caro. Ué, e você que disse que eu podia desenhar o que eu quisesse? Pior que ela tem razão. Acabei de chegar em outra loja aqui no shopping. E, mano, mais uma vez eu vou ter que comprar uma coisa muito cara. Essa é a parte dos videogames. E tem Playstation 5, tem VR. E aqui estão os Nintendo Switch. Eles estão variando de R$ 1.900 a R$ 3.000. E eu decidi que eu vou comprar o Nintendo Switch clássico mesmo. Acabei de chegar no shopping. Meu prêmio! É igualzinho o que eu fiz. Olha isso, ele é muito legal. E dá até pra jogar de duas pessoas. É só eu tirar a barretinha. E essa outra aqui, que ele vira um videogame. Tem como até eu pôr ele de suporte na mesa. Agora eu vou colocar ele aqui como se fosse uma mini televisão. E vou usar essa manetinha vermelha. Agora eu vou jogar uma partida de Mário. Gente, isso me lembra muito a minha infância. Ai, um cogumelo. Eu cresci, gente. Ai, pegar as moedinhas é a parte mais divertida. Tem até uma moeda grande aqui. Ih, não consegui pegar ela. A próxima rodada vai ser um desafio. Eu não te convidei dois participantes. E quem fizer a melhor escultura de massinha, ganha. Eu vou fazer um relógio de ouro. Eu sempre quis ter um. Eu preciso tirar uma bolinha pra fazer a parte de cima do relógio. Bem redondinho, assim. Já eu vou ser um pouco mais humilde que a Larissa. Eu vou pegar essa massinha azul aqui e vou fazer um iPhone. E pra fazer o iPhone, eu vou pegar esse rolo aqui, ó. E vou transformar ele em uma massa compacta. Agora que eu já tô com o moldezinho do meu iPhone pronto, eu vou começar a fazer o símbolo da maçã. E agora que meu símbolo da maçã tá quase pronto, eu vou começar a fazer a parte da câmera. Primeiro, eu acho que eu tenho que fazer um quadrado. Mas tem que ser um quadrado quase perfeito, ó. Pra gente fazer ele bem perfeitinho, assim, ó. O meu relógio tá ficando muito lindo e agora eu já estou fazendo os ponteiros dele. Esse aqui vai ser o ponteiro dos minutos. Eu tenho que fazer ele maior do que o ponteiro da hora. E eu vou colocar o meu ponteirinho bem aqui. Agora uma bolinha pra fixar o meu ponteiro. Pra finalizar o relógio, eu vou fazer as alças. E agora eu tô acabando de colar a tela do meu celular. Olha só, rapaziada. A parte de trás ficou perfeitamente igual a um iPhone. Vamos prender as alças do relógio desse jeito aqui. E o meu relógio tá pronto. O relógio da Larissa ficou bem... Renaldo, você desmontou meu relógio. Vai fazer mal feito também, negócio tá molenga. Me devolve ele. Já o iPhone do Luizinho, como vocês podem ver, ficou bem perfeito. Até a maçãzinha da Apple. Deixa eu ver o outro lado. Olha, ele fez a tela também. E o mais importante, o iPhone do Luizinho, mesmo sendo de massinha, não desmontou. Dessa forma, quem vai transformar o seu item de massinha em um item de verdade é você, Luizinho. Caramba, até me assustou, Renaldinho. Acabei de chegar na iPlace. E esse é o lugar mais perto da minha casa que eu vou encontrar o que eu preciso comprar. E como vocês podem ver, aqui tem vários modelos diferentes de iPhone. Sinceramente, esse vai ser um dos vídeos mais caros que eu já gravei na minha vida. O iPhone 15 está podendo custar até 15.700 reais. Inacreditável. Um iPhone de massinha vai valer um iPhone de verdade. Não tem muito o que fazer. Eu vou comprar. Luizinho, não foi barato, mas está aqui o seu iPhone. Caramba, mano. É um iPhone de verdade? Está até pesado, mano. Deixa eu abrir. Caramba, Renaldinho. Você não estava brincando. Você realmente me deu um iPhone, mano. Oh, meu Deus. Ainda bem que eu ganhei esse desafio, mano. Achei até que era brincadeira. Agora eu vou dar para os meus amigos o que eles pintarem. Porém, apenas para melhor pintura. Ah, você faz. Porque o meu nome é Nicolas da Pinte. Eu já sei muito bem o que eu vou desenhar. E eu vou ganhar. A roleta que vai decidir com o que vocês vão pintar. Quê? Eu estou com muito medo. Eu espero que eu tire uma coisa normal. Nossa, nariz. Minha vez, eu vou lular. 3, 2, 1 e... Tirei mão, vai ser fácil. Como eu tirei nariz, eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui, passar no pincel e depois colocar aqui no meu nariz. É, tem uma consistência meio estranha, mas se é para eu ganhar, eu faço de tudo. E eu quero muito ganhar uma penteadeira, então eu vou desenhar uma. Um traço para cá. Nossa, é mais difícil do que eu pensei. Eu tive uma super ideia e eu vou contar para vocês só no final o que é. Porque se eu conseguir, vai ser um presente muito inusitário que o Naldão vai ter que comprar para mim. Eu vou fazer aqui, começando por esse traço. E como eu tirei a mão, eu posso usar o pincel que é a maneira mais certa de pintar e não o nariz, né? Ou da máscara. É, consegui finalizar a estrutura da minha penteadeira. E agora eu vou trocar a cor da minha tinta. Mas para isso eu preciso tirar essa tinta rosa do meu nariz. Prontinho. Agora eu vou finalizar a minha penteadeira. É, galera, já acabei aqui o esboço da minha pintura. Já fiz a cama. Mas não é simplesmente uma cama. É, tem algo a mais. Calma aí, calma aí. Agora sim. A minha penteadeira está pronta. Essas aqui são as gavetinhas dela. E isso em amarelo são as lâmpadas. E eu acho que ela ficou muito bonita. E é desse jeitinho que eu quero ela. Finalizei meu desenho. Pintei aqui uma cama sobre rodas. Ou uma... Um carro de cama. Vocês entenderam. Mas se eu ganhar essa competição, eu duvido que ela vai conseguir uma dessa. É, viram as duas pinturas. A da Jess ficou bem legal, porém ela ficou um pouco mais simples. Talvez se ela tivesse tido sorte, não tivesse que ter feito essa pintura com o nariz, a arte dela teria ficado mais bonita. Já do Nicolas, eu achei uma coisa completamente aleatória. Uma cama com roda. Mas, querer ou não, ele que ganhou. Então, eu vou ter que dar um jeito de dar uma cama de rodas pra ele. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui uma cama de rodas. Tem um colchão aqui em cima. E tem, ó, várias rodinhas aqui na base dela. E eu coloquei ainda por cima um travesseiro pra ele poder descansar. Igual a pintura que ele fez. Nicolas, tá satisfeito? É, acho que tá ótimo. Eu tinha certeza que o canal não ia conseguir, mas conseguiu. Uma caminha no meio da rua. Vamos lá, pode puxar. Ah, valeu, galera. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho